Olá, eu sou o Claudinho, baterista e percussionista, sou professor no Conservatório de Música de Pouso Alegre, Minas Gerais. Venho aqui trazer para vocês hoje leitura rítmica. Então nós vamos trabalhar com alguns fragmentos ritmos, ok? Vamos aqui trabalhar também as divisões rítmicas. Vamos aqui para subdivisões, tá? E trabalhamos também com o pulso e vamos trabalhar com o primeiro fragmento que nós temos aqui, que é um grupo de semicolcheia. Esse grupo de semicolcheia, eu vou mantê-la com o som dos números aqui na minha boca. Assim, um, dois, três, quatro. E lembrando que o pulso está aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aqui nós vamos trabalhar com a subdivisão. Então, irei contar um, dois, três, quatro, tá? E a minha palma e a minha mão irá executar aqui a subdivisão. Vamos para o primeiro exemplo, que será um, dois, três, quatro. Estamos trabalhando com a semínima, ok? E assim sucessivamente. Vamos de novo para a primeira. Um, dois, três, quatro. Vamos para o segundo. Um, dois, três, quatro. Vamos para o terceiro. Um, dois, três, quatro. Vamos para o quarto exemplo. Um, dois, três, quatro. Vamos agora para o próximo exemplo. Um, dois, três, quatro. Próximo exemplo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos para o próximo. Um, dois, três, quatro. Vamos para o próximo. Um, dois, três, quatro. Vamos para o próximo. E esse aqui, muita gente tem problema por causa do ponto de aumento. Ok? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Vamos para o próximo agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos para o próximo agora. Um, dois, três, quatro. Vamos para o próximo exemplo. E esse aqui, muitos alunos e muitos estudantes de música têm um certo problema nessa divisão aqui, porque ele perde, né, o pulso e começa logo depois. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. E agora, nós vamos para os exemplos. Aqui nós temos o primeiro exemplo, que é um grupo, né, de semicolcheia. Aqui nós vamos ver uma semínima. Aqui nós temos pausa de semicolcheia com colcheia e o ponto de aumento. Nós iremos executar a segunda, ok? Segunda semicolcheia. Aqui nós temos pausa de colcheia e temos uma colcheia. Essa figura, ela está relacionada com a terceira, ok? Nesse grupinho de semicolcheia. E nós temos aqui a primeira e a terceira semicolcheia. Aqui nós temos um grupo, né, de semicolcheia. Que nós vamos tocar aqui a primeira e a terceira. Agora nós vamos executar esses exercícios aqui, tá bom? Cada um deles eu irei repetir quatro vezes, tá bom? Eu vou usar também o numerador um, dois, o três e o quatro. Então, vamos lá, né, que eles estão aqui em cima da semicolcheia. Irá ficar assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos para o segundo agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A semicolcheia está na minha mão. Vamos agora para o terceiro, que irá ficar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos para o quarto exemplo agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4. Vamos para o último exemplo agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, agora, irei executar ele todo para vocês, ok? Irá ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos agora para o exemplo 1, né? Exercício 1 e exemplo 1 e 2. Aqui nós vamos usar o seguinte, tá? Vamos usar o metrônomo no pulso, usando em 60 BPMs. A minha voz, eu vou executar o grupinho de semicolcheia, como eu já expliquei nas aulas anteriores. E a minha mão direita irá ler e executar o exercício que está aqui, ok? Primeira vez eu vou usar os três. Metrônomo, voz e baqueta. E o segundo, só o pulso e a baqueta. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Agora vamos para o segundo. 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Agora sem a voz. 1, 2, 3, 4... E agora vamos para o segundo exemplo, ok? Grupo de semicolcheia e depois a sua subdivisão. Então vamos para o primeiro, vou fazer 4 vezes também, ok? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Segundo exemplo. 1, 2, 3, 4... O próximo exemplo. 1, 2, 3, 4... O próximo exemplo. 1, 2, 3, 4... Último exemplo. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... E agora vamos fazer todos eles. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Vamos agora para o exercício 2, ok? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Sem a voz. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Ok? Exemplo 2. Vamos lá. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Sem agora a voz. 1, 2, 3, 4... Ok? Vamos agora para esses exemplos aqui, ok? Então, vamos para o primeiro. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Vamos para o segundo. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Próximo exemplo. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Próximo exemplo. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... E agora eu vou fazê-lo, tá? Ele todo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos agora para o exemplo número 3, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, sem a voz. Ok? Vamos para o segundo exemplo agora. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Ok? Vamos para os próximos exemplos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Vamos ao primeiro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Segundo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos para o terceiro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Próximo exemplo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Próximo exemplo. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Próximo exemplo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora vamos executá-lo todo Ok? Então vamos lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora vamos para o exercício 4 Exemplo 1 e exemplo 2 Vamos lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Vamos para o segundo exemplo agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora. 1, 2, 3, 4. Ok? Amém. Amém.